Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma receita super fácil do Panu? Galera, a receita de hoje é muito fácil, muito prática, como sempre, na receita do nosso canal. Mara, se eu te falar que esse pão aqui, esse pão de forno, vai virar esta coxinha, você acredita? Não, não. É galera, isso mesmo, eu vou ensinar vocês a fazer esta coxinha utilizando este pão de forno, tá? É muito fácil, muito simples, tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de mais nada, para não perder o costume, eu quero pedir, se você não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, que vai ajudar muito o crescimento do canal do Panu. Deixe o seu like nessa receita, deixe o joinha, ela merece, porque é muito fácil mesmo, galera. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que vai ajudar também aí na nossa divulgação. E não se esqueça de apertar o sininho, porque toda vez que tiver uma receita fácil como essa, o YouTube vai estar notificando você. Agora chega de conversa e vambora cozinhar! Então pessoal, vou mostrar para vocês como é fácil fazer essas coxinhas com pão de forno, tá? Você compra aí um pão de forno da sua preferência, é muito fácil, muito prático. Vamos tirar aqui as beirinhas de forno. Beleza? Tira a beirinha. Aqui eu tenho uma xícara de chá de leite temperado, com sal, frango do reino, pápula, tempero a gosto. Mais uma xícara de chá de farinha de rosca. E o meu recheio vai ser de frango. Você pode usar umas 200 gramas, 100 gramas de frango. Estou utilizando 10 fatias de pão de forno. Vou mostrar aqui o primeiro para vocês como é fácil. Vamos pegar, vamos cortar nesse leite temperado. Dois lados, tá? Feito isso, a gente espreme. Vai sair todo o líquido, todo o leite. Espreme bem, galera. Vou pegar aqui o meu recheio, que vai ser o frango, né? O frango. E vamos fechar. Se você não conseguir fazer a xícara, você pode fazer a bolinha. Então, aqui, ó. Todas as coisas. E aí faz, tipo, a pressão aqui dentro da mão. E aí você vai modelando a sua coxinha. Confesso que a coxinha não é muito meu forte, não. Vou tentar fazer aqui para vocês. A receita é muito fácil, muito prática, muito rápida. Em menos de 10 minutos está pronto, tá? Fiz o formato da minha coxinha. Não precisa passar no ovo. Vai direto na farinha de roxo. E aí você acaba de... Modelar sua coxinha. A receita é muito fácil. Mas, na verdade, eu quero pedir a vocês, que não estão inscritos no canal, se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like. Compartilhem esse vídeo aí com os amigos. Se você tem alguma receita que você quer ver aqui no... Receita de espaços do canal, deixem aí na descrição do vídeo que a gente vai estar fazendo para você. E azeite está pronto. Beleza? Coxinha, linha. Vou fazer isso no restante do palco. Beleza? Olha galera, vamos colocar aqui as nossas coxinhas. Vocês vão ver que espetáculo aqui fica, tá galera? Se não falar que é feito com pão de forno... Eu não acredito. Fica muito importante. Quando você economiza gás, você economiza tempo, você não precisa fazer a massa da coxinha. A galera vai gostar, hein? Pode fazer. Uma ótima opção aí do... Lancho da tarde. Como que ela fica bonita. Vou deixar escorrendo aqui. Vou mostrar como é que ficou esta belezura. Então tá aí, galera. Nossas coxinhas fritas, prontas, quentinhas. Vou cortar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, galera. Que maravilha. O cheiro está maravilhoso, né? Mas se não falar que é feito com pão, vocês não vão acreditar. Beleza? Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E até a próxima receita super fácil do canal. Licença que agora eu vou saborear. Tchau, tchau.